Olá! Está começando mais um Sumig Tech. Aqui você tira suas dúvidas sobre o mundo tecnológico da soldagem. Hoje vamos falar sobre backup automático, dando sequência ao vídeo anterior. Já se inscreve no nosso canal e ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo. A controladora da OTC, assim como foi visto no vídeo anterior, não precisa salvar as alterações ou a criação para executar o programa. Tudo o que for feito já é salvo, inclusive deletar linhas ou programas. Por isso, é importante de ter backups dos arquivos. Assim, caso necessário, será possível recuperar um arquivo ou programa excluído. Com um backup em mãos, é possível recuperar o arquivo desejado, assim como foi mostrado em uma dica anterior. Mas para isso, é necessário ter um backup com esse arquivo. Esse backup pode ter sido feito manualmente, como mostrado no vídeo anterior. Ou pode ser apenas o arquivo copiado isoladamente, com o mesmo método mostrado na dica que demonstra como recuperar o arquivo. Ao invés de fazer o backup, apenas selecione o programa dentro da pasta Programa de Memória do robô e copie ela dentro de um pendrive. Existe ainda uma outra opção de backup, que é o backup automático, realizado pelo próprio robô em um determinado horário. Para habilitar esse recurso, se já não estiver habilitado, é necessário apenas inserir um pendrive na controladora e configurar o horário e a frequência. Com o nível de usuário elevado, pressione o botão File, com o ícone de disquete. Após, vá ao menu 12 Automatic Backup e, ao entrar nesse item, irá aparecer uma janela na qual irá aparecer as seguintes opções. O número máximo de backups na primeira linha, que pode ser de 0 a 10, e que indica quantas pastas serão mantidas no pendrive antes de começar a subscrever a pasta mais antiga para fazer o próximo backup. Existem também as configurações de verificação, se existe o pendrive ou se o pendrive não está corrompido. Essas opções normalmente ficam desabilitadas para não fazer backup quando a controladora é ligada ou para quando altera para automático. Nessa janela, o mais importante é escolher a frequência, se será todos os dias, uma vez por semana e qual dia na opção Day, ou uma vez por mês, sendo necessário escolher o dia do mês na opção Date. O mais indicado é escolher a opção Every Day, para fazer todos os dias, evitando dessa forma problemas com feriados. E na opção Time, você deve escolher a hora e onde será feito o backup. Existem 10 opções de horários. Você pode escolher para ser feito na memória, no pendrive da controladora ou no pendrive do controle. Este último não é tão indicado. Apenas pressione Execute para habilitar o backup automático. Ele será feito toda vez que chegar no horário determinado e a controladora estiver ligada, não importa se está em manual ou em automático. É claro que é necessário que o pendrive esteja no local indicado. Ela não irá para o robô, apenas irá mostrar um ícone de disquete e o percentual do backup. Será criado no dispositivo uma pasta com o nome MR-A2001, acrescidos do ano, do mês, do dia e do horário. Com essa última dica, fechamos os conteúdos sobre backup. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e que ele ajude no desenvolvimento de seu trabalho e da sua empresa. Deixe seu like e não esqueça de compartilhar essas informações no seu grupo de trabalho. Eu vou ficando por aqui. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho